O peso mosca masculino sempre foi uma categoria difícil de comercializar O que é uma pena, porque se você gosta de artes marciais mesmo, não tem vitrine melhor Para pra pensar, esses caras são provavelmente os mais técnicos e mais condicionados de todo o MMA Justamente pra compensar a falta de tamanho Só que não tem jeito, subconscientemente o público não se impressiona tanto por alguém menor do que a média da população O grandalhão que nocauteia com golpe singular sempre vai chamar mais atenção, mesmo que desleixado e fora de forma A falta de demanda é tão crônica que o UFC trocou o melhor peso mosca da história pelo Ben Askren Pra quem não acompanhou o esporte entre 2013 e 2017, os pay-per-views menos assistidos, ano após ano, foram aqueles estrelados pelo Demetrio Johnson A divisão quase acabou, se o Serrudo não tivesse aparecido como esperança de renovação, campeão olímpico no auge, provavelmente teria acabado Só que esse não conseguiu sustentar o peso por muito tempo, e depois veio o Davidson Figueiredo com o mesmo problema Finalmente apareceu o Alexandre Pantoja e assumiu o comando Dentro do octógono, o brasileiro tem tudo, é agressivo, violento, suas lutas quase todas são emocionantes Tem idas e vindas, alternância, sangue Mas infelizmente a resistência é grande, até mesmo dentro de casa Michael Bisping, hoje comentarista oficial do UFC, comparava os pesos moscas com seus filhos ainda crianças Sean Strickland em janeiro disse o seguinte, abre aspas Não quero ver dois pequenos gatos lutando, quero ver dois leões Quando questionei o card do UFC 301 no Rio de Janeiro, nunca foi sobre a qualidade dos lutadores Sempre foi sobre poder de atração, conversão Entendo a crua realidade do esporte, sabia que o Pantoja precisaria de ajuda pra vender Botá-lo contra um completo anônimo é o oposto disso Demetrio Johnson analisou o UFC 301 da seguinte forma, abre aspas Eles não se deram o trabalho de fazer a porra de uma coletiva de imprensa É muito frustrante, talvez os pesos moscas, e eu sou um deles, devam fazer só a luta co-principal Se a gente não faz barulho pra sequer ter uma coletiva de imprensa, é melhor não fazermos lutas principais Ele adiciona no seu canal no YouTube que se o pay-per-view não vender acima de 200 mil pacotes O campeão não leva nada, 0% das vendas, só a bolsa normal Por isso, na opinião dele, é muito mais jogo fazer a luta co-principal Como o Pantoja fez em dezembro no UFC 296, né? Abriu o show pra Kobe Covington e Leon Edwards Aí eu me pergunto, será que não tem o que fazer nos esportes de combate? É impossível vencer essa barreira do raso preconceito visual? Olhamos pro caso do Floyd Mayweather, que fez carreira entre 63 e 66 quilos E foi a principal estrela dos dois maiores pay-per-views da história Manny Pacquiao, que é ainda menor do porte do Pantoja, fez a sua maior bolsa exatamente contra ele Sim, tem o lance do cartel imaculado, 50-0 Algo impossível num esporte multidisciplinar e com tantas mais variáveis como o MMA Beleza Mas as bolsas de 100 milhões de dólares não foram dirigidas só por isso André Ward também se aposentou invicto, não fez um centésimo A grande força motriz foi a personalidade do cara Floyd, com estilo falastrão, ostentador e arrogante, irritou o público de tal forma Que pagar pra vê-lo cair do cavalo virou o programa da família americana Ele entendeu os gatilhos mais eficientes pra mobilizar o seu público-alvo O homem adulto, dinheiro e sexo Grande causadores de inveja, cobiça Mayweather mudou o apelido de pretty boy, né? Garoto bonito que saía da luta sem um arranhão Para money, dinheiro E criou até uma rede de puteiros Pra posar com belas modelos Ele criou um personagem condizente com seu temperamento, estilo de vida Contou uma história e arrancou emoções, positivas ou negativas, do público A fórmula então é imitá-lo? Claro que não Pra ele a luxúria é natural Pra qualquer outro pode ficar ridículo, forçado e não engajar Imagina o Pantoja, pai de família, introspectivo, tentando replicar Não dá, não dá O meu ponto é que esse é o jogo da atenção, do entretenimento Alguma história precisa ser contada Não aproveitar o canhão de audiência que é a UFC é rasgar dinheiro Sim, caras como Poatan, Brock Lesnar, Mike Tyson Podem se dar o luxo de falar menos E nem sei se é mais o caso Poatan, mesmo com a expressão fechada e sem falar inglês Toda semana solta um ou dois videozinhos bem pensados que giram bastante Os lutadores menores então precisam trabalhar dobrado Pra superar essas barreiras e preconceitos Exemplo, Merab de Vallecivili tá viralizando toda hora com videozinhos bem humorados Uma hora roubando a comida do Borrachinha no Instituto de Performance Contratou até um sósia do Shannon O'Malley pra aproveitar a rivalidade e engajar Entendo que o Pantoja é introvertido, respeitador, gente boa, com postura, integridade Não é o perfil dele xingar e ameaçar ninguém Só que entre o 8 e o 80 há uma distância pra explorar E esse é o negócio de cortar gargantas O cruel é o jogo da soma zero, só um vence Ele já fez o mais difícil, que é ser o vencedor Tem em mãos uma verdadeira chave de ouro Que abre portas no mundo inteiro Se bem utilizada pode gerar fortuna E o tempo é curto O Pantoja acabou de completar 34 anos Sabe-se lá mais quanto tempo vai se manter em posse da chave de ouro Na minha opinião, a situação da categoria tá ficando propícia Pra desenvolver algo, olha só O UFC acabou de marcar pro PPVU da Inglaterra Mohamed Mokaev vs. Manel Cap Pra definir o próximo adversário do Pantoja Os dois são extrovertidos Falam pelos cotovelos Ideais pra gerar conteúdo em cima Ainda mais considerando que Pantoja já venceu Cap Sujeito que fala português, é um golano e tem cabeça quente Já quase saiu no pau com Israel Adesanya numa coletiva de imprensa Instigar qualquer um desses dois Que, claro, querem estar atrelados ao campeão É bem simples Depois disso, é provável que Role Caicara France vs. Steve Erceg Nova Zelândia contra Austrália no PPV de Puff Pantoja já venceu os dois Duas lutas em cards principais dos PPVs de julho e agosto Pantoja pode roubar a cena nos dois Sendo que o melhor engajamento de todos Talvez esteja fora do UFC Porque esse mesmo Demetrio Johnson percorreu esse caminho E aprendeu a lição Virou youtuber grande Quase 700 mil inscritos 1,6 milhão no Instagram Ele se recusou a ficar escondido no One E botou a mão na massa Investiu em conteúdo próprio Virou até competidor de Jiu Jitsu e documentou tudo Para pra pensar DJ é muito mais notório hoje, em 2024 Do que era em 2017 Quando era o melhor do mundo E hoje as pessoas veem bem menos as suas lutas E esse cara, o melhor da história da categoria Tá cornetando direto Pantoja Disse, por exemplo, que o brasileiro não foi o melhor lutador no UFC 301 Que não vai ficar com o cinturão por muito tempo E que Mohamed Mokaev o vencerá Entre parênteses, DJ ainda tem 37 anos E ao que tudo indica o One FC tá mal das pernas Talvez se livrar dele, dono de uma das maiores bolsas da organização Seja providencial Aí no dia seguinte, Pantoja foi no MMA Hour Programa de maior audiência do nosso meio E disse que DJ é uma lenda e seria um sonho enfrentá-lo Eu assisti a entrevista e tive dificuldade de gerar uma manchete pra postar no Instagram Gente, o trabalho é o mais duro possível É nocautear e finalizar MMA é o supra-sumo da competição Da agressividade humana Um desafio 10% mais incisivo Já forçaria DJ a fazer um vídeo sobre Pra dezenas de milhares de pessoas E de repente daria início a uma rivalidade histórica no peso mosca Não, morreu A réplica fria matou a necessidade de Tréplica Um podcast ao vivo dos dois Demetrio Johnson agora ganha AdSense Existe toda uma controvérsia com o Sean O'Malley Campeão da categoria de cima Quem levou a melhor no Spar em alguns anos? O americano divulgou um vídeo de alguns segundos Claro, no melhor momento dele E o Origuste? O UFC tá pra contratar um dos seus principais companheiros de treino Alguém vai ter que deixar a American Top Team? Quando digo que Pantoja precisa armar um barraco É entre aspas Não é fazer papel feio Se humilhar publicamente em troca de atenção É aproveitar as oportunidades que estão pipocando Pra se expressar Capitar o máximo de atenção Pras suas lutas Enquanto ainda é possível Mas claro, esse é apenas o meu apelo Meu ponto de vista Eu que sou um cara bem fã do Pantoja O que você acha? Acha também que ele deveria Focar um pouco mais no jogo promocional? Ou discorda? Tem que treinar Ir no octógono Fazer o trabalho Recolher o cheque E o UFC faça o trabalho de marketing e de promoção? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Deixa o like, por favor Pra gente continuar sendo recomendado no menu lateral do YouTube E não perde a resenha de ontem Em que eu falei sobre a maldição de borrachinha Que pode capar Mahashev E tornar Dushin Poria campeão Não entendeu nada? Clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado pela audiência de sempre